Voltamos agora com as notícias policiais. Um homem foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira durante um assalto no Parque Residencial Tropical Ville, aqui em Cuiabá. Zé Porto traz mais informações. Vamos lá, Porto. Quando uma viatura da Polícia Militar chegou até a unidade de pronto atendimento desse hospital particular no Jardim Cuiabá, para acolher mais informações, a vítima já tinha sido encaminhada para o centro cirúrgico do hospital devido à gravidade dos ferimentos. Identificado como Cícero, Rainha de Oliveira, de 56 anos, o senhor foi atingido com dois disparos, um na região do tórax e o outro na face. As informações da Polícia Militar é de que esse senhor reagiu a um assalto na casa dele, que fica nesta região de Cuiabá. A esposa dele estava chegando em casa, no portão com o veículo, quando foi rendida por três homens armados. Eles saíram de um matagal que fica nos fundos desse residencial e acabaram rendendo essa senhora. E ela foi levada para dentro de casa, já rendida pelos criminosos. O esposo acabou vendo essa situação e ele reagiu. Teria partido para cima do criminoso, ou seja, do bandido, que estava com uma arma na mão. O bandido não hesitou e efetuou vários disparos. E dois disparos atingiram a vítima muito próxima. Ou seja, ele estava em uma espécie de luta corporal e o senhor Cícero Rainha foi atingido com um tiro no tórax e o outro na região da face. Os bandidos acabaram foragindo depois disso, abortaram a situação do roubo e fugiram para o mesmo matagal nos fundos do residencial. E uma filha desse senhor acabou colocando ele no veículo e trouxe ele aqui para o hospital. Não quis esperar nenhum socorro do SAMU devido à gravidade em que ele estava, inclusive sangrando muito. Assim que deu entrada foi para o centro cirúrgico, mas depois de algumas horas ele não resistiu e acabou morrendo no centro cirúrgico do hospital onde ele foi internado. A polícia fez toda uma mobilização para tentar localizar os criminosos e a Polícia Civil também, a Delegacia de Roubos e Futos, solicitou uma perícia no local na tentativa de encontrar vestígios que possam levar aos criminosos. Mas a esposa dele, que também foi vítima, não sofreu nenhum tipo de ferimento, mas infelizmente esse senhor acabou morto em um crime já configurado como latrocínio onde ele teria reagido à ação dos bandidos e acabou pagando com a própria vida. Com as imagens do Evaldo Santos e o apoio técnico do Miranda, José Porto para o Cadeia Neles.